Vou mostrar para vocês como é feito a inserção da moeda modelo e em seguida eu vou mostrar como é feito a configuração do crédito e do tempo de jogada. A gente vai abrir aqui o nosso moedeiro, essa parte onde tem essa primeira etiqueta verde a gente consegue puxar e aqui você vai inserir a moeda, certo? Vou ligar, eu vou inserir agora uma moeda e observe que uma moeda acabou se tornando um crédito, então aqui eu tenho 30 segundos para mim poder pegar o bicho. Agora eu vou mostrar para vocês como que a gente configura na placa, através dos switches que nela compõem, a configuração do crédito e do tempo. A segunda chave, vocês podem observar que o número 1 e o 2, os switches estão para cima. Estando os dois para cima, eu tenho uma moeda e uma ficha. Se eu colocar o 1 para cima e o 2 para baixo, uma moeda vai ser duas fichas. Vou mostrar. Agora eu vou fazer a configuração de duas moedas e uma ficha. A gente vai pegar aqui e vai colocar o número 1 para baixo e o número 2 para cima. Vamos observar. Agora eu vou mostrar para vocês como é feita a configuração do tempo de jogada. A gente vai usar obrigatoriamente o switch 3 e 4 da segunda chave. Dessa forma que está aqui, o 3 e o 4 para cima, a gente tem 30 segundos. Se você colocar o 3 para baixo e o 4 para cima, a gente vai ter 20 segundos. Observem que o tempo mudou, correto? Se você usar o 3 para cima e o 4 para baixo, agora teremos os 15 segundos. Observem que o tempo mudou para 15 segundos. Agora, se você colocar o 3 e o 4 para baixo, teremos 10 segundos de tempo para jogada. Observem que o tempo mudou para 10 segundos. Observem que o tempo mudou, né? E aí